Olá pessoal, boa noite. 28 de setembro de 2022 começa neste momento o episódio 28 do Censo Talks. Nós vamos falar nesta noite sobre formatos possíveis da comunicação em saúde. Eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, sou diretor da Censo Consultoria de Comunicação, editor da agência Bore e presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. A convidada desta noite é a Luciana Onken. Ela é graduada pela faculdade Casper Ibero, jornalista de saúde, proprietária e diretora de conteúdo do estúdio Banca Podcast e da agência Banca de Conteúdo, além de autora do Viver com Diabetes. Neste bate-papo, eu e Luciana abordaremos questões sobre como podemos produzir e disseminar conteúdo sobre saúde com qualidade e responsabilidade usando os variados formatos, dentre eles os podcasts e as mesas Mesa Casts. Falaremos também sobre a qualidade da cobertura sobre diabetes, que é uma área na qual a Luciana é uma referência, e também sobre outros assuntos relacionados à comunicação em saúde. E você que está nos assistindo ao vivo no YouTube, Facebook ou LinkedIn da Censo, venha por favor interagir conosco com suas perguntas e comentários. Você faz aí o seu comentário, sua pergunta no chat, que eu vejo e trago para o nosso bate-papo aqui nessa conversa com a Luciana. Luciana, obrigado por aceitar o convite para participar pela segunda vez do Censo Talks, que está na sua edição 28. Antes de entrarmos nesse que é o título da live, o título desse encontro que são os formatos de comunicação em saúde, queria saber como foi para você trabalhar com saúde nesses dois anos e meio, ou seja, desde março de 2020, que nós temos um mundo em pandemia. Boa noite, Luciana. Boa noite, Moura. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui pela segunda vez, é uma honra. Bom, vamos lá. Eu, antes da pandemia, eu cheguei a criar um veículo de comunicação, um hub de informação em saúde, de jornalismo baseado em evidências, mas aí fiquei sem braço, a gente sabe como é difícil financiar projetos nesse setor. Eu vi ali um gap na área de cobertura de saúde, porque teve um tempo que investia-se muito na cobertura de saúde, e a gente estava num momento que estava, que não, que os jornais, os grandes veículos não estavam investindo tanto nesse setor. Então, veio a pandemia e a necessidade aí de trabalhar essa, de trabalhar, né, informação em saúde, os veículos, eu acho que conseguiram correr atrás e trazer uma excelente cobertura. No meu caso, eu, como a minha agência não atende só saúde, me trouxe de volta para a saúde, sabe, para um foco na saúde, porque eu estava trabalhando bastante com cultura e sustentabilidade, continuo trabalhando, então a agência tem outros braços, né, mas me trouxe, assim, para a saúde e com podcast. Eu tinha criado o meu saúde podcast em 2018 e eu vi que na, eu comecei também a perceber alguns assuntos que não estavam sendo tão explorados ali, num primeiro momento, na cobertura de covid. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa a abordar a relação entre a obesidade e a covid, né, porque no começo não aparecia como fator de risco, e a gente sabe que tem as questões de inflamatório, assim, uma série de questões ali da obesidade que, com certeza, colocaria pessoas com obesidade dentro desse, desse público mais sensível ali para a covid-19. Não gosto de falar grupo de risco, né, mas que tem mais, algumas, né, mais sensível caso a pegar essa doença. Então, fui a primeira pessoa a abordar esse tema, então, e fui desenvolvendo algumas pautas dentro do podcast, aí, aí a gente já pode entrar na questão do podcast, eu acho que foi isso. Não, perfeito. Vamos, vamos falar bastante de podcast e outros temas também, mas, inclusive, te chamei para a gente falar sobre podcast, porque vai ser muito bacana a parceria, né, que a gente tem tido, inclusive com a realização do CensoCast, né, que para mim tem sido uma experiência muito agradável, bacana, assim, porque, embora não seja igual a rádio, mas muito próximo a rádio, mas é um outro tipo de meio, né, mas me faz lembrar o período que eu era mais jovem, meus 18, 20 anos, que eu trabalhava com rádio, repórter de rua, de campo, época que eu tinha que, por exemplo, fazer entradas ao vivo, sem retorno do telefone, numa emissora de rádio aqui de Osasco, a nova difusora, tomando chuva, protegendo as minhas anotações, e sim, e agora ter essa estrutura do estúdio, né, que quem um dia puder conhecer o Estúdio Banca, realmente vale a pena aproveitar a estrutura para realizar podcasts lá. Bom, então, eu queria que você falasse, assim, como que começou isso tudo, né, agora todo mundo sabe que são os podcasts, as pessoas ouvem podcasts, mas é uma novidade para muita gente, né, inclusive o Brasil pegou esse gosto pelos podcasts depois, com você, os seus primeiros contatos com podcasts foram podcasts brasileiros, ou você já ouvia antes, como que foi esse início de seu gosto como ouvinte de podcasts? O primeiro contato foi com os podcasts da BBC e do Washington Post, que eu gosto muito, e depois da Heart Media, que são podcasts, assim, você fica babando, assim, tão bem produzido e, né, vários tipos também, né, de podcast, então foi o meu primeiro contato. Primeiro contato com o podcast de saúde, que era o único que existia quando eu criei o seu áudio podcast, foi da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é apresentado pelo doutor Fernando Valente. Eu, ele já tinha esse podcast há alguns anos, eu acho que a Sociedade Brasileira de Diabetes foi a primeira a ter um podcast de saúde no Brasil, então foi uma referência também pra mim. E o que te inspirou depois a você criar a Banca de Conteúdo, né, e com a Banca de Conteúdo ter o seu estúdio próprio de podcasts? É, a Banca de Conteúdo, ela existe desde 2013, né, ela vai completar 10 anos, ano que vem, em janeiro, ano que vem, e, assim, eu falo que eu queria ser jornalista de música quando eu era, quando eu tinha meus 13 anos, aí eu falo que eu encontrei minha música na saúde, né, que a saúde, assim, é minha paixão, e trabalhei muitos anos, né, com, na Associação Polícia de Medicina, com comunicação em saúde, não só jornalismo, né, eu entrei pra assessoria de imprensa lá, que era um departamento de imprensa, e aí eu transformei num departamento de comunicação, então tinha um jornal simples, a gente transformou em revista, a gente começou a trabalhar comunicação interna, trabalhar, inclusive, programa de TV, então transformar aquele universo, eu queria, aí veio a maternidade, e eu me afastei durante dois anos, que já era meu planejamento mesmo, me dedicar à maternidade durante um tempo, e eu voltei como repórter do, da revista do Sindicato dos Médicos, e aí me veio aquela vontade de, né, meu filho ainda era pequenininho, então, bacana ali, trabalhar, mas aí me veio aquela vontade de colocar tudo que, toda essa, né, eram 12 anos de experiência naquele momento ali, em 2010, né, de experiência em saúde, eu queria colocar em prática tudo isso, daí eu criei a, veio um cliente, né, né, porque a gente, a gente anima mais que a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, e aí eu criei a banca de conteúdo, e a partir, e o estúdio é uma consequência, assim, né, eu também viajei para fora, e eu vi alguns modelos, assim, de estúdio que as pessoas alugavam, mas inicialmente o estúdio era para atender a minha própria demanda, assim, dos meus clientes, dos meus próprios podcasts também, e aí eu vi ali uma oportunidade, porque não tinha nenhum estúdio focado, especificamente podcast, em São Paulo, pelo menos não tinha nenhum, eu fiz um estudo, tudo não tinha, eu vi ali uma oportunidade de criar e oferecer também esse serviço para parceiros. Entendi. Lu, recentemente, né, nós tivemos a repercussão dos casos de podcasts falsos, né, pessoas que nas mídias sociais filmam, fingem estar em um podcast. Você, como produtora de podcasts reais, né, foi inclusive fonte de uma reportagem do Estadão, como uma referência como produtora de conteúdo de podcast, enfim, falou como porta-voz ali na matéria. Queria saber de você, Lu, como é possível identificar um podcast falso, né, a pessoa que não sabe como que ela diferencia, e quais são os problemas desse tipo de conteúdo? Então, é, é, a gente desconfia quando, porque cortes de podcast, né, porque são cortes de falso podcast, se a pessoa quer parecer, né, que ela está, foi convidada para um podcast, então ela grava só ela falando o que ela quer, né, o que ela, e aí você percebe já pelo corte, porque não tem uma interlocução, porque por mais que você faça um corte certinho ali, sempre vai ter, vai escapar uma imagem de um braço, de um, uma pessoa falando, uma fala, e você percebe que é tudo muito certinho ali, né, não tem uma interlocução. O que eu vejo como problema é a falta de transparência, porque hoje, cada vez mais, tem pesquisas que mostram que as pessoas querem transparência, elas querem transparência de quem elas seguem nas redes sociais, e quando você, você faz uma forma de enganar ali o seu público que você foi convidado para um podcast. Então, já que você vai ter o trabalho de fazer, né, de alugar um estúdio, faz um, né, a minha orientação é faça seu próprio podcast, né, eu posso, por exemplo, no meu caso, que sou jornalista, eu posso até me propor ali a fazer entrevista com a pessoa, para ter algo real, né, para ela apresentar para o seu público, porque senão a pessoa vai perguntar que podcast você participou, né, e a pessoa não tem ali. Então, eu acho que essa, acho que o grande problema é transparência, acho que a gente tem que ser transparente. Eu falo assim, não, eu fiz esse conteúdo dessa forma, eu sempre falo assim, se é só você, olha para a câmera, né, olha para o seu, para quem está, para quem você está falando, né, não precisa fingir que está falando com outra pessoa. Sim, o Censu Talks, ele tem a proposta, né, assim como o Censu Cast, de comunicar com potenciais comunicadores, né, ou seja, de dialogar com jornalistas, com cientistas, pesquisadores, e falando em saúde, né, médicos, profissionais da saúde, é, então, assim, para quem está nos ouvindo e que quer produzir um podcast, além de procurar pessoas que, enfim, serviços que orientam sobre como produzir, né, tipo, profissionais de comunicação que sabem fazer roteiros, edição, enfim, ter um estúdio, mas a dica para esses profissionais, essas pessoas, esses comunicadores que querem fazer um podcast, qual é o caminho? Eu acho que primeiro estudar, né, o que já tem, eu acho que é muito, não que você não possa fazer algo que já, um tema que já existe, mas procurar para você ter a sua voz, para você ter a sua autenticidade, então, procurar referência, é interessante, mas também para fazer do seu jeito, né, fazer da sua forma ali. Então, pesquisa sempre, pesquisa do tema, pesquisa, fazer o roteiro, né, Moura, que a gente sabe que você faz super, né, um roteiro, é super, a gente vai, acho que você vai também perguntar sobre o roteiro, mas, sabe, trabalhar a pesquisa, tanto a pesquisa para você desenvolver o seu podcast e desenvolver de uma forma autêntica, quanto de temas que você pode explorar, que ainda não estão sendo explorados, né, então, você pode explorar temas e formatos, né, diferentes. Sim, e, Lu, gostaria que você comentasse sobre, então, esses formatos diferentes, formato, não só em relação ao conteúdo, mas a, bom, a estética, a gente vai entrar mais detalhes depois, né, que eu vou pedir até para você diferenciar no momento aqui, diferenciar os podcasts e dos mesa-casts, né, esse estilo flow. Mas, sobre esses conteúdos, que eles podem ser um bate-papo, né, mesa redonda, pode ser entrevistas, matérias informativas, pode ser narrativo, storytelling, enfim, ao diferenciar esses podcasts, queria que você desse uma definição, assim, se é que eles possam ser tão facilmente definidos, mas o que os diferencia? É, a gente recebe, eu recebo muito pedido de podcast no estilo bate-papo, mas existem outros formatos, né, que a gente pode explorar, por exemplo, eu fiz um podcast para a Associação Brasileira de Obesidades, BEM e SBD, que era um podcast no estilo reportagem mesmo, né, narrativo-reportagem, então você vai buscar as suas fontes, ali você pode até trazer, não precisa ser tudo gravado em estúdio, né, tem coisas que podem ser gravadas fora, podem ser gravadas na rua, isso não tem problema, acho que o importante é a pessoa que está apresentando, as pessoas que estão apresentando, a locução principal ser em um estúdio, mas essas participações externas, elas podem vir, né, em outros, estúdios, independente de onde a pessoa esteja, né, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa falar com pessoas de outras, né, que estão em outros estados, enfim, nem sempre dá para você trazer para o estúdio. Então, aí tem o formato narrativo mesmo, o storytelling, contar uma história, né, e eu acho que pode sim, em saúde, você contar histórias que envolvam ali o seu ouvinte, né, acho que é muito interessante, é, bom, é, o que mais que tem? Me ajuda aí, Moura, lembrar. Bom, bate-papo, entrevistas, né, os que trazem reportagem, né, narrativo, narrativo, storytelling, né, ali contar uma história, enfim, eu acho que a gente explorar esses, quando eu ouço esses, né, do Washington Post, da BBC, da iHeart, você percebe uma riqueza também ali da pesquisa de sons, isso é, isso enriquece ali seu material também, né, quando a gente vai para o narrativo, a gente precisa desse apoio, né, dessa pesquisa de som, tem pessoas que falam especificamente sobre isso, é muito interessante, assim, como o som faz você, né, viajar, o que eu achei muito interessante também, por exemplo, às vezes a gente quer abordar algum assunto de saúde com crianças, né, e eu acho que é uma forma de tirar a criança da tela, né, você trazer podcasts para esse público, e por que não contar histórias que também possam ser histórias interessantes, ensinar, né, a questão da saúde ali, envolver a criança nessa questão, e aí trabalhando os sons, trabalhando a imaginação da criança, né, então, e isso também vale para a gente, mas eu fiquei muito interessada nisso, tirar as crianças da tela por meio do podcast, por meio da imaginação do áudio, assim. Sim, e por falar em sons, né, tem as trilhas, né, de abertura, de encerramento, a cama, né, a trilha contínua em muitos casos, no formato do sexto cast, por exemplo, tem a vinheta de abertura e encerramento, tem uma fala inicial minha, né, que você sempre trabalha uma trilha que tem a ver com o tema, você tem esse cuidado de buscar uma trilha que se case com o tema, inclusive, no episódio que estreou agora, ontem, né, dia 27, você optou, né, a gente conversou, de não ter uma trilha, inclusive por conta do tema, né, porque como estávamos falando de a mídia, mas a cobertura da mídia sobre prevenção de suicídio e depressão, né, optou-se por não, queria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu trabalho bastante isso também na questão, quando a gente trabalha com imagem, né, então, em reportagem, por exemplo, de não usar aquelas imagens, para você falar de depressão, de suicídio, não usar imagens de pessoas em tristes, ali no quarto escuro, né, que se reforça estereótipos, né, mesma coisa com a obesidade, né, você usar aquela imagem da pessoa ali no sofá, largada, comendo um lanche, então, e aí eu falei, quando a gente foi editar, falei, no som, né, também é a mesma coisa, porque se você coloca ali uma trilha triste, você vai, né, e nem sempre a pessoa que tem depressão, ela, às vezes, está expressando para você uma alegria, ela é uma pessoa alegre, na superfície ali, ela é uma pessoa alegre, ela gosta de ouvir coisas alegres, então, você acaba reforçando o estereótipo, aí põe uma trilha triste, uma trilha alegre também não dá para colocar, e aí você vai para onde, né, onde você fica. Então, a opção pela ausência ali do som, que eu já tive depressão, tenho momentos altos e baixos, eu sei que é como se fosse uma ausência, né, é uma ausência, e a ausência do som traz essa ausência que a gente sente, esse vazio ali, e de uma forma não tão, né, que se colocasse ali uma trilha se pendendo para a tristeza. E fica já o convite para quem está nos assistindo que ouça o próximo, esse episódio, né, que estreou ontem, está, esse SensoCast episódio 5, ele está disponível nas principais plataformas de podcast. Bom, continuando aqui nosso papo, Lu, queria que você falasse quais são as etapas de concepção de um projeto de podcast, ou seja, a partir do momento que foi definido o tema até o momento que sobe nas plataformas e faz a divulgação desse trabalho. Então, por exemplo, a gente produz tudo, né, a gente faz desde um trabalho de, ali de, às vezes, o cliente chega sem saber o, tem casos como o seu, né, Moura, que você chega, você já tem o seu tema, você já tem o seu boteiro ali, mas tem pessoas que chegam ainda querendo descobrir, olha, eu falo sobre isso e eu quero fazer um podcast, né, a gente vai fazer essa entrevista com a pessoa para saber o que que ela, quais são os pontos fortes dela, e aí a gente vai fazer a escolha desse tema, vai trabalhar, muitas vezes, numa pré-entrevista, e aí vem para a fase dos roteiros, alguns casos a gente faz até teste de, como se fosse uma leitura mesmo, como se fosse uma novela que você vai fazer leitura de roteiro, às vezes a gente faz leitura de roteiro com os participantes, principalmente em casos de podcast de comunicação interna, assim, que nem sempre as pessoas estão preparadas para falar, então até funciona meio que como um media training, né, assim, então você faz aquele ensaio, né, aí vamos para a gravação, captação de som, e esses áudios são gravados em faixa separada, você vai trabalhar cada som ali, e vamos para edição, edição de, né, montagem e edição, e aí já, a criação de vinheta, e aí tem todo esse cuidado que a gente estava falando, de você criar, eu, por exemplo, eu acho que eu criei um para você que era do senso mesmo, né, que a gente buscou o som do DNA, né, eu pensei, ah, qual seria o som do DNA, e tem pessoas que fizeram exatamente esse trabalho de definir, né, qual seria o som do DNA, então a gente faz essa busca, essa pesquisa de áudio, para a gente poder trazer uma trilha que tenha a ver, então, por exemplo, para assuntos de maternidade, ou de ginecologia, trazer aquele som, o som do útero, né, então a gente aí misturar com uma trilha sonora, com uma música, então a gente tem todo esse trabalho que é muito bacana, assim, as pessoas pensam, ah, só criar, não, mas tem toda uma pesquisa, né, para você criar, e aí a gente vai para a montagem final e entrega desse material para subir nas plataformas. Sim, e Lu, tem uma preocupação, às vezes logística também, com relação a como produzir o podcast e gravar os episódios, né, então, queria que você falasse, assim, das possibilidades, eu já experimentei algumas, né, até por trabalhar com porta-vozes que são de vários lugares do, não só de São Paulo, mas de outros estados, tem essa possibilidade de fazer remotamente com uma qualidade de som que vocês trabalham depois, né, na limpeza e na equalização desse áudio, então, que há essa possibilidade também, as ferramentas que são usadas para isso. É que a gente estava falando, nem sempre, né, que eu falei naquela, falando quando você pega um narrativo, por exemplo, também que você precisa de diversas fontes ali, personagens, então, nem sempre você vai ter aquela qualidade do som, mas, lógico, a gente trabalha tudo isso com os nossos plugins, e tem várias ferramentas aqui que a gente usa para que esse som fique o melhor possível. No seu caso, você faz muito híbrido, né, embora aqui é você no estúdio e as pessoas, às vezes, estão fora, né, então, entra pela nossa mesa de som por telefone, como se fosse uma rádio mesmo, ou a gente tem a opção de gravar por outras plataformas, como o Zoom, né, mas o seu áudio sempre vai ser o áudio do estúdio, o áudio com a qualidade, né, de quem está ali apresentando. Então, o híbrido está também, para a gente, às vezes, ah, não, tem alguma situação, grava tudo fora, mas a gente vai trabalhar em todas essas ferramentas que a gente tem para tirar os ruídos, para igualar também som, né, ali, né, porque às vezes fica, fala mais alto, mais baixo, para a gente fazer essa masterização, então, a gente faz todo um, tem todo um cuidado, assim, né, tem um cuidado especial, e, Lu, com relação aos roteiros, né, independentemente, assim, do tipo de roteiro, porque a gente falou dos modelos, né, que a gente pode ter de podcasts, mas os roteiros, em geral, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter para que facilite a locução, para que facilite a leitura, o entendimento de quem está ouvindo, que fique também atraente? Eu acho, tem gente que chega e fala assim, ah, não, não preciso de roteiro, eu vou chegar e vou gravar, porque tem que ser um papo natural, né, por mais que esse papo seja, tenha que ser ali fluido, é importante você ter pelo menos uma estrutura no rado, né, mais tão engessado, mas que pelo menos te dê um norte, né, te dê um caminho, né, porque senão você pode sair totalmente do tema que você queria abordar ali. Então, ter esse cuidado, tudo bem, você quer uma conversa mais fluida, mas faz essa estrutura, não, quero alguma coisa a mais, você faz bem estruturado, né, Moura, você já fecha o seu roteiro, são aquelas perguntas, né, que também é uma forma, dependendo, o seu é muito nichado, né, então tem que ter uma estrutura maior, né, então ter esse cuidado de não sair, achando que a pessoa, às vezes tira pelo flow, não, não, eu quero aquele papo de mesa de bar, por mais que seja um papo de mesa de bar, você tem que conhecer quem você está entrevistando, eu acho muito, acho falta de educação, você não conhecer o seu, o seu, né, entrevistado ali, a pessoa que está na sua frente, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter de fazer essa pesquisa, e saber o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, então, é, não quer fazer um roteiro fechado, faça uma estrutura de temas que você vai seguir numa ordem para que tenha uma lógica ali, aquela conversa, eu acho que é um benefício para quem está escutando, né, você pode achar, ah, não, né, às vezes para você que está falando, tudo bem, mas para quem está escutando, faz diferença ter algo mais estruturado, ter um começo, meio e fim, né. Essa lição de casa, né, feita antes de levar o material para a gravação, porque a gravação é um momento que a coisa realmente acontece, né, mas quem vê, por exemplo, talk shows como Pedro Bial, como tínhamos, né, tivemos a perda do Jusso Ares, enfim, mas quando ele apresentava também, dava aquela impressão nossa, né, como ele é desenvolvido e tem as sacadas e tira aquelas coisas, as sacadas são, por exemplo, o Jusso Ares era porque ele é ator e ele botava uns cacos em cima, mas a base, 90% de tudo que ele fazia era baseado em roteiro que produtores trabalhavam para ele. Tem toda uma pré-entrevista ali, né, não é só chegar e sair falando, não, tem todo um preparo. E aí, o que mais... Esse preparo, às vezes, que traz a naturalidade, que traz a naturalidade com um foco ali, né, com o mínimo de... Porque você apurou o dado antes, você tem mais segurança de, no momento do valer mesmo, você fazer aquela pergunta, né. Eu digo isso assim, por exemplo, eu tenho uma atuação como jornalista de comunicação, né, um jornalista que atua com saúde, principalmente, né, das áreas da ciência que eu mais atuo é com saúde. Então, quando eu fui fazer um podcast sobre meio ambiente, exigiu muito mais pesquisa, né, e exigiu que eu entrevistasse até mais pessoas do que as que eu utilizei do podcast no dia que eu fui gravar mesmo, né. Então, é um trabalho de apuração, e eu acho que você tem um exemplo muito interessante, não estava aqui no nosso roteiro, mas o próprio trabalho que você fez junto com a Jor, né, e a gente agora... É, eu vou dizer isso agora. Sim, que você fez um... Junto com uma equipe, né, fez um trabalho de apuração muito grande. Quem ouve cada episódio? Cada episódio são bullets, né, são boletins de cinco minutos, mas com muito material de apoio, né, o como cobrir, né. Queria que você falasse um pouco disso, foi bem bacana. Foi, foi um desafio, porque aí é o que você falou, assim como você das áreas da ciência, que eu mais cubro a saúde, então foi um desafio para mim, porque tinha meio ambiente, oceano, e tinha várias outras áreas, né, da, deixa eu ver, ciência, como cobrir ciência, vacina, pandemia, meio ambiente, Amazônia, mudanças climáticas, enfim, e assim, foi um trabalho, eu fiquei com a parte de fazer os briefings para construção, para o Rodrigo construir os roteiros, e assim, são cinco, seis páginas, fora, assim, pesquisa, assim, gigantesca, que eu resumi em cinco, seis páginas, que é coisa pra caramba, e ele resumiu ali, em cinco minutos, mas, essa pesquisa intensa, densa ali, que traz, justamente por isso que ele, para ele conseguir fazer esses cinco minutos, então as pessoas pensam, elas podem pensar, ah, não, é um podcast de cinco minutos, não precisa? Não, precisa, justamente porque ele tem cinco minutos, você precisa de muita pesquisa para extrair o que que é, e é muito interessante, assim, porque eu fiz os briefings e eu consigo, quando eu ouço, eu consigo identificar, né, os meus pontos ali, é muito bacana, assim, de uma forma, assim, eu fiquei admirada, a forma como o Rodrigo trabalha também ali, super pessoal da JOR, ficou muito bacana, assim, e explorando também muito aquilo que a gente estava falando, que era o, o, a pesquisa de som, a construção sonora ali, a plástica, ficou maravilhosa, assim, e aí a gente também trabalha, né, aí foi um trabalho em parceria com outra produtora, em parceria com a JOR, em parceria com outra agência, então, eu acho que eu acho muito rico também, né, nesse nosso meio, Moura, essa colaboração, esse espírito de colaboração e não de competitividade, eu acho que é isso, acho que dá para trabalhar juntos em projetos, né, e somos empresas, às vezes, concorrentes, mas que trabalham em colaboração também, isso é muito bacana. Sim, com essa, com essa união de forças e cada uma, cada agência, nas suas expertise, né, que tem esse nome, ao invés de chamar de agências pequenas, nós somos agências boutiques, né, esse nome é chique, é, várias agências boutiques que unem as suas forças, elas podem oferecer conteúdos nessa mídia tão 360, muito mais, soluções muito mais completas para os clientes, né. Sim, sim, né, nesse projeto, por exemplo, o Rodrigo faz a produção, mas um outro ele pode fazer, então, assim, né, ele vem do esporte, por exemplo, se tiver um projeto de esporte, ele pode fazer, então, assim, é muito rico, a gente, eu acho que a gente tem que se abrir mais para a colaboração e ficar com menos medo, assim, da concorrência. Sim, bom, você mencionou o formato Flow, né, vários, vários podcasts tiveram esse formato, tem esse formato hoje, filmado, inclusive, no estúdio, no Banca, no estúdio Banca, tem também algumas mesa-casts, queria que você falasse do potencial delas, o quanto que, enfim, diferencia do podcast em si, porque está filmando, e quais são os cuidados, né, da pessoa, ela, se ela está, por exemplo, desenvolta do ponto de estar apresentando um podcast, mas o fato dela estar sendo filmada, requer alguns cuidados diferentes. É, muda, né, quando entra a câmera, muda, né, muda a postura, talvez se você, eu acho que o áudio te deixa mais à vontade, né, e o vídeo traz um pouquinho mais, então, esse preparo, às vezes, é mais necessário, quando tem câmera, porque, o roteiro, inclusive, porque você vai, fica inibido, né, muita gente se inibe ali com a câmera e acaba deixando a naturalidade, assim, de lado, então, às vezes, a gente tem que trabalhar mais essas questões de, de preparo mesmo. Agora, para mim, é podcast, é áudio, podcast, é áudio, é, aí tem os formatos, que o pessoal chama de mesa-casts, mas, para mim, não, eu não vejo como podcast, é engraçado, quando eu criei o estúdio, eu criei para ser um estúdio de podcast, e eu pensei, ah, vou colocar uma câmera para ter um apoio ali, se a pessoa quiser divulgar que ela está, né, fazendo podcast, mas aí, entrou, começou o flow, e aí, eu comecei a receber só, ah, eu quero estilo flow, eu quero estilo flow, hoje, as pessoas não falam mais estilo flow, desde que o Monark saiu, desde aquela confusão, ninguém mais fala, agora fala um mesa-cast, video-cast, ninguém fala mais flow, estilo flow, mas, é, aí, a gente se adaptou, para fazer, para entregar, mas eu sempre, é, sugiro que a pessoa faça, é, o vídeo, e tenha uma versão em áudio, e a versão em áudio, não é a mesma, o vídeo, a gente trabalha de uma forma diferente, com alguns cuidados, para tirar esses gaps, né, do, você está no vídeo, você fala com gestos, né, a gente, que nem foca com gestos, e, e pausas, então, a gente faz um trabalho, para, específico para o áudio, quando o cliente vem gravar, é, mesa-cast, também quer ter esse material, nas plataformas de áudio, agora, o Spotify também oferece vídeo, né, também, pode, pode publicar vídeo, também, aí, eu acho que entra como um apoio, né, ali no Spotify, o vídeo entra como um apoio, para quem quiser ali assistir, ter a curiosidade de assistir, é, o momento da gravação, mas, eu, assim, é, eu vejo, eu acho que dá para trabalhar conteúdos muito ricos, com, com esse formato, né, com o formato mais entrevista, ou bate-papo, a gente tem tido muito mesa-cast, entrevista, porque também tem isso, tem mesa-cast, papo solto, e tem mesa-cast, entrevista mesmo, que é, o diferencial que está com a mesa ali no meio, e a gente tem recebido também formatos mais, é, é, informais, então, trabalhar com poltrona no estúdio, né, então, assistindo entrevista mesmo, é, acho que o que, assim, acaba sendo o bastidor, seria o bastidor do podcast, mas virou um produto, né, virou um novo produto, e, e as pessoas gostam, tem muita gente que gosta, né, de aparecer, de estar na frente da câmera, e eu acho que atrai esse público, mas agora tu percebendo uma volta do, de, das pessoas, é, pedindo podcast de áudio, só áudio, tá voltando, acho que também tem um fator da pandemia, porque na pandemia as pessoas tinham mais tempo de assistir, e agora elas voltam para esse momento, mais de, a ouvir no carro, ouvir na academia, então, a vida voltando ao normal, as pessoas estão voltando um pouquinho mais a procurar os podcasts de áudio, mas eu gosto bastante, assim, por exemplo, hoje eu fiz uma reunião, e a cliente tinha duas propostas de podcast, aí eu falei, aí você vai, dá essa consultoria, né, eu falei, esse aqui se encaixa mais em podcast, inclusive podcast narrativo, esse aqui se encaixa mais, é, em bate-papo, conversa, gravado, né, em vídeo, então a gente vai dando essas orientações, também conforme o tema, conforme que a pessoa quer trabalhar. Bom, legal, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, na verdade, bastante de assunto, aproveitar a sua expertise sobre diabetes, né, mas você que é uma paciente, é uma pessoa que vive, né, um dos aspectos da sua vida é também ser uma, uma pessoa que tem, né, um diagnóstico de diabetes, né, mas eu queria que inicialmente você falasse sobre, que os mais conhecidos são diabetes tipos 1 e 2, queria que você falasse um pouco da diferença de ambos, e falasse também dos demais tipos de diabetes, Lu. Então, eu tenho, eu tenho muita gente que pensa que eu me tornei jornalista de saúde depois do diabetes, não, já era jornalista de saúde e recebi o diagnóstico de diabetes, o que talvez me tenha feito, porque agora faço parte do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, e a gente tem, colaborou com a revista deles, tal, eu tenho feito perfis de pessoas com diabetes, e as pessoas normalmente quando recebem diagnóstico tem um impacto ali muito grande, talvez eu tenha tido, aceitado, o melhor que eu já ter, né, na minha família, meu diabetes é, é um diabetes genético, né, que é o MODE, então eu recebi de uma forma, acho que graças ao jornalismo de saúde, e também ao exemplo da minha mãe ali, de conviver bem, eu não tive esse momento de tensão no diagnóstico, que eu tinha, foi diagnosticada com 29 anos, mas existe, né, o diabetes tipo 1, que é autoimune, então pode dar em qualquer fase da vida, desenvolver em qualquer fase da vida, mas é muito mais comum na infância, que não tem nada a ver com o impacto de vida, outros fatores, não se sabe ainda muito bem, né, da onde as doenças autoimunes, como as doenças autoimunes surgem, isso tem muitos estudos, mas não, nenhuma certeza, e o diabetes tipo 2, que é 90% da população que tem diabetes, tem diabetes tipo 2, que é adquirido, e aí são, também é outra coisa, que as pessoas veem muito a pessoa com diabetes tipo 2, como culpada pela sua doença, e isso não é verdade, né, porque tem vários fatores, é uma doença multifatorial, então tem, pesa o ambiente, mas também pesa a genética, enfim, tem muitos fatores que contribuem, né, para o desenvolvimento. E existem outros tipos de diabetes, que é o LADA, que é um, a gente às vezes fala que é o diabetes 1,5, que normalmente ele surge na fase adulta, né, depois dos 18 anos, tem características muito parecidas com o diabetes tipo 1, também autoimune, e tem os monogênicos, né, que são, que é o diabetes MOD, que é o que eu tenho, faz parte dessa categoria de diabetes monogênico, e o MOD, existem 14 subtipos de MOD, então, pode ser que seja mais comum do que a gente imagina, porque tem muito diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2, que na verdade, eu mesma fui diagnosticada com diabetes tipo 2, passei, acho que uns 5 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2, não diferencia tanto no meu tratamento, mas é importante saber, tem algumas coisas, algumas características, né, e que é importante saber. Agora, você me perguntou sobre a cobertura de diabetes, não? Não, mas pode falar também, porque você tem total expertise para comentar sobre a qualidade da cobertura sobre diabetes. O que acontece muito é que as pessoas focam no diabetes tipo 2, o que é normal, eu acho, sim, porque 90% é mais comum, mas quando você não diferencia, você, o que acontece, gera estereótipo também para as crianças que desenvolvem diabetes tipo 2, então, é importante, mesmo na cobertura, nós vamos focar em diabetes tipo 2, mas ter essa diferenciação, que existe outro tipo de diabetes, que é um diabetes autoimune, que não tem nenhuma relação com hábitos de vida, e também não causar o estereótipo, que aí também reforça, igual a obesidade, aquela coisa com as imagens, de falar que é falta de atividade física, que é só alimentação, enfim, então, tomar o cuidado para não criar a linguagem também, a gente usa pessoa com diabetes, pessoa com obesidade, não, diabético, obeso, então, os termos, que é essa linguagem que é importante também a gente se atentar e escolha de uso de imagem, a forma como você fala, enfim, tomar esses cuidados. Aproveitando o seu amplo conhecimento sobre diabetes, eu recordei de uma matéria que repercutiu nos últimos dias, que foi de pessoas que consomem adoçante, mesmo sem ter problemas relacionados a diabetes, por exemplo, e isso sobre o próprio consumo de açúcar, para quem tem diabetes, até que ponto ele deve ser realmente demonizado ou ele pode ser consumido com moderação? Eu gosto muito do, assim, eu atendi há muito tempo o doutor Alfredo Halper, e há bezo, e aí tem as nutricionistas, o que acontece, não existe nenhum alimento vilão, o doutor Alfredo sempre tinha, não existe nenhum vilão, assim, o que você tem que comer tudo com cuidado, sem exagero, sem exageros, então, o açúcar não causa diabetes, não é uma relação direta, inclusive, pessoas com diabetes tipo 1, por exemplo, e com diabetes tipo 2 também pode, mas é um pouco mais complicado, mas pessoas com diabetes tipo 1 podem consumir açúcar, elas fazem a contagem de carboidrato, elas fazem a compensação da insulina e podem comer qualquer coisa, e pessoas com diabetes tipo 2 também podem, é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que, né, fazer substituições, né, na sua alimentação, vai por substituição, mas também dá para fazer, então, não existe nenhum alimento que seja, tem que ser demonizado, lógico, bebidas, por exemplo, eu, bebida com açúcar é uma coisa que eu não tomo de jeito nenhum, porque vai subir direto, né, então, acho que tem, e assim, falta orientação, né, para as pessoas, é tão, seria tão importante, né, que as pessoas tivessem acesso, né, a essas orientações, mas é isso, o açúcar que vai causar aumento de peso, que pode causar, se a pessoa tiver outros fatores, né, aumento de peso, pode causar, vir a desenvolver diabetes, mas não é uma relação direta, né, e você falou do consumo de adoçante, que dizem que você prepara o seu corpo para receber, o seu corpo, você engana o seu corpo, né, quando você consome o adoçante, ele fica esperando ali o açúcar, né, então, mas eu, eu tenho as minhas, preciso estudar melhor, assim, mas eu tenho, eu sempre, eu usava, eu usava adoçante antes de ter diabetes, sim, bom, você mencionou, né, o seu tipo de diabetes é o monogênico, ou seja, é causado por um único gene alterado, né, do seu, conviver com o seu tipo específico de diabetes, mas, aproveitando até o título, né, do, do seu projeto, do seu trabalho, que é o viver com diabetes, Lu, como que é viver com diabetes? Olha, eu, eu falo que, assim, a vida, a vida te coloca obstáculos, limitações, porque o pessoal gosta muito e fala assim, o diabetes não me limita, hum, não é bem assim, assim, porque tudo, não é assim, a vida não é assim, sem limites, entendeu, eu acho que você tem que criar, assim, alguns limites, né, seus próprios limites ali, tem algumas, lógico, eu não vou deixar de ser jornalista, eu vou deixar de viajar, não vou deixar de ser, cara, a pessoa é, sei lá, piloto de Fórmula 1, não vai deixar de ser um corredor, não vai deixar de ser um jogador, não é isso que eu tô falando, mas você tem mais cuidados pra tomar, assim, tem uma série de cuidados que você tem que tomar, mas eu vejo, assim, como é um obstáculo que eu tenho que passar, que faz parte da minha vida, eu não vejo como um empecilho, inclusive, me abriu muitas portas de, quando eu, eu criei meu blog em 2005, e eu nem com intenção, com intenção de compartilhar mesmo a minha história, mas veio bastante trabalho também relacionado, né, ao diabetes, eu fui pra Alemanha, aí unindo o meu trabalho como jornalista, eu cobri durante muito tempo políticas públicas de saúde, então unindo, o fato de eu ter diabetes, eu ter minhas redes com a minha expertise, como jornalista de saúde, jornalista cobrindo, né, o setor de saúde pública e saúde suplementar, eu fui pra Alemanha, falar sobre gaps no atendimento de pré-diabetes, no sistema, tanto público quanto privado, saúde no Brasil, então, também abriu portas, assim, então, eu procuro colocar uma lente mais colorida, assim, pra, que eu acho que a gente pode tirar coisas boas dos nossos obstáculos e das nossas dificuldades. E uma última pergunta sobre diabetes, até aproveitando a interação aqui do público, há casos em que nós temos reversão de diabetes? Não fala reversão, tem um nome... Remissão? É, remissão, acho que agora me fugiu a palavra, mas, por exemplo, a pessoa tem diagnóstico de diabetes tipo 2, tem um tempo que ela pode, acho que é reversão mesmo, que ela pode reverter. Não quer dizer que ela nunca vai ter mais, que ela tá curada, não é cura, tá? Não é cura. Mesma coisa o pré-diabetes, a pessoa teve diagnóstico de pré-diabetes, ela vai tomar, vai seguir uma série de, tem as diretrizes lá, pro atendimento de pré-diabetes, e ela pode voltar a ter os... ali, o controle glicêmico dentro da faixa de normalidade, mas ela sempre vai ter que ter um cuidado, né, específico com isso. A mesma coisa se a pessoa tiver uma remissão, uma reversão aí, ela também vai ter que ter esse cuidado, mas, assim, eu não quero falar, tem que olhar os estudos, tem um tempo específico, tem alguns casos que é possível com atividade física, por exemplo, tem gente que controla o diabetes tipo 2 só com atividade física e alimentação. Existe. Mas aí vai dar característica de cada um, os tratamentos são individualizados, enfim, né, tem, lógico, tem as diretrizes, mas também tem o olhar individual pra cada pessoa. É, tem um relato aqui da Arianna, que ela diz que o marido dela reverteu o diabetes tipo 2 comendo comida vegana, alimentação vegana, é apenas plantas, né, ela coloca aqui. Ó, eu não ia conseguir. Eu também não, eu sou bem carnívoro também. E aqui, bom, é que quando nós começamos a ser jornalistas que temos um certo conhecimento sobre determinados temas, né, porque nós jornalistas não somos especialistas, né, nós somos porta-vozes da sociedade junto a pesquisadores, cientistas e médicos, né. eu não me sinto à vontade, né, pra responder, porque eu acho que quem tem que responder é um profissional de saúde. Mas, assim, tem que verificar com o profissional, porque se é prejudicial, não é que é prejudicial, mas se você não precisa, se a pessoa não tem diabetes, não precisa fazer essa substituição, por que que ela vai fazer, né? É só colocar menos, coloca menos açúcar, se tomar muito café por dia, ou tenta, assim, o não gostar do café puro, você não vai gostar da primeira, da segunda, da terceira vez que você vai tomar o café. Mas eu já fiz essa experiência e depois que você acostuma a tomar sem, você não consegue tomar com açúcar ou com adoçante, adoçado. Eu ainda só tomo café com açúcar e tomo bastante café, eu gosto de café. Mas eu tenho vontade de, eu tô buscando diminuir a quantidade de açúcar pra fazer essa transição. até o momento que eu, quando eu conseguir tomar um café sem açúcar e eu não achá-lo tão amargo, aí eu vou preferir ter essa transição também. Pela quantidade de café que eu consumo, eu acabo consumindo muito açúcar. E se a pessoa não tem nenhuma condição que impeça ela de usar o açúcar, né? Assim, não é uma substituição que precisa ser feita. Eu tomava antes, eu sempre tomei com adoçante porque, a não ser o café, o café puro eu tomava com açúcar antes de ter diabetes. Mas o café com leite, outras coisas, eu adoçava com adoçante porque meu pai tinha diabetes, meu pai tinha diabetes tipo 2 e sempre usou adoçante em casa. Depois a minha mãe também desenvolveu diabetes. Então, já tinha ali, eu acabei acostumando. Mas eu tomo também tão pouquinho adoçante, assim, três gotinhas já, pra mim já tá ótimo. Ela falou que vai tentar dar uma cena. Vai demorar um pouquinho, mas acostuma e fica mais gostoso, você sente realmente o gosto do café. E, Lu, continuando aqui, como que você avalia esse momento atual da comunicação corporativa em saúde que nós temos? Eu acho que tem muita coisa pra ser explorada que eu acho que não tá sendo explorado da maneira que deveria, o universo ali de possibilidades de comunicação em saúde, inclusive comunicação interna com funcionários, porque é tão importante você falar, você comunicar saúde dentro das empresas porque você vai ter pessoas com mais cuidado com a sua saúde, trabalhar mais a saúde preventiva e poder ter funcionários mais saudáveis, inclusive na questão da saúde mental, que a gente tem que trabalhar muito ali. Então, acho que esse olhar pra comunicação de saúde, não só externa, mas interna também, e o benefício que isso pode trazer. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma reunião com um possível cliente, que é justamente isso, trabalhar essas possibilidades da pessoa ir atrás, de abrir a visão da pessoa, como é importante ela fazer um check-up e a empresa apoiar isso. E ela tendo informação ali dentro da empresa, isso é super importante. Então, acho que tem um universo gigantesco pra explorar de comunicações infinitas. nem preciso ter medo de falar porque tem muita empresa e tem muita... Dá pra gente compartilhar o conhecimento sem medo da concorrência porque tem muita coisa pra se fazer em comunicação e em saúde e eu vejo um momento muito bacana de empresas, por exemplo, startups, que eu tenho visto startups de plano de saúde, por exemplo. A gente tem amiga que faz parte até da rede, Moura, que foi pra portais de dentro dessas empresas ou portais de hospitais. Então, existe um desenvolvimento, uma possibilidade de desenvolver conteúdos de qualidade, jornalismo mesmo, não é propaganda da empresa, não, é jornalismo de verdade, que a gente sabe que é feito por gente muito competente. Então, explorar a comunicação, o jornalismo como uma forma de as empresas também poderem levar... E saiu um estudo agora da Edelman, da Edelman, falando sobre o que as pessoas esperam das marcas e as pessoas esperam que as marcas façam esse tipo de trabalho, por exemplo, que essas... Eu tenho visto muitas startups de plano de saúde fazendo isso, que é investir nesse conteúdo, trazer essa informação sem trazer uma propaganda da marca, mas, sabe, mais autêntica ali e que traga um benefício para quem está seguindo. E não é só para os clientes, para as pessoas em geral. Para a sociedade também, isso tem sido feito muito com os branded contents, os conteúdos pagos décadas atrás. Eram páginas que as pessoas tinham uma certa ojeriz, que eram os informes publicitários. A diagramação era totalmente diferente, eram os conteúdos que estavam só vendendo produtos, basicamente, mas hoje não, hoje é lógico, existe uma intenção também comercial de passar uma mensagem daquele produto de alguma forma. Mas ela é muito mais institucional do que coisa assim, vou impor a minha marca, ela é muito mais institucional hoje, muito mais estou levando benefício para você. E de awareness, de conscientização sobre determinados temas em saúde, isso é muito presente. Sim, sim. e até grandes jornais investem nesse setor hoje de branding. Inclusive customizando, realiza um simpósio, aí esse simpósio vira um caderno especial, esse caderno especial... Mas acho que tem que tomar cuidado, vou fazer um... vou dar uma cutucada aqui. Sim. Claro, claro. Às vezes eu fico um pouco de receio da gente perder um pouquinho da... liberdade, da autonomia jornalística. Da autonomia, da liberdade, sabe? Porque não adianta falar que não perde, porque você não vai falar... É assim, é complicado, entendeu? Você falar mal de quem está te bancando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações, eu acho. mas é possível, mas tem que tomar muito cuidado. Essas relações, que inclusive jornalismo, como qualquer área, a gente precisa conviver seres, não só jornalistas, mas seres humanos éticos, né? E ter a questão também do conflito de interesse, né? Então tem que saber muito bem onde você está se envolvendo, né? Por exemplo, não haveria sentido nenhum, por exemplo, nós como jornalistas de saúde, por exemplo, temos algo patrocinado pela Sousa Cruz, pela Felipe Morris. Ah, isso é incondição. Mas até, assim, lógico, a gente tem que tomar cuidado de... A transparência já é o primeiro caminho, então quando o jornal já coloca ali, não, esse simpósio é patrocinado por tal empresa, você sabe, assim, o primeiro caminho que é a transparência, né? E tomar... Nas mídias sociais, né? Que coloca que é publi, né? Sim, então tem esses cuidados que eu acho que é muito importante e eu tenho visto esse caminho. O problema é quando já, por exemplo, quando eu era editora de revista, já aconteceu de vir, eu falei, olha, gente, eu não aceito que esse conteúdo entre como editorial. Como editora, eu não aceito que esse conteúdo entre como editorial. Ele tem que entrar, sim, especificado que é publi, porque senão eu não assino essa revista, entendeu? Esse número fica sem meu nome porque não dá para você misturar as coisas, né? Então, e olha que era uma revista, não era da grande imprensa, era uma revista dentro de um setor, mas não, a gente fazia jornalismo mesmo, embora fosse uma associação, a gente fazia jornalismo, então não pode, tem que estar especificado ali, que é publi, mas hoje eu vejo mais essa, não tem, eu acho que as pessoas estão mais transparentes nesse ponto, acho que não tem mais essa intenção de ter, ah, uma matéria comprada, entendeu? Não, mas teve uma época que as pessoas queriam fazer isso e pegavam esses veículos menores, às vezes, para conseguir emplacar, mas eu sempre falo, não, tem que estar identificado, é publi, é publi. E, Luciana, segundo o relatório de mídia digital, que é o We Are Social, em média, o brasileiro fica 10 horas e 19 minutos por dia na internet, aí a comunicação em excesso é uma coisa que a própria Organização Mundial da Saúde, o OMS, afirma, né, que a comunicação também em excesso faz mal à saúde, como que você avalia essa infodemia em que nós estamos vivendo? aliás, quando a pandemia começou, eu, eu acho que eu fiquei num estado, ainda mais a gente, né, Moura, que trabalha ainda com isso. Trabalha com informação, né, não tem como se desligar. E aquilo, eu comecei a ficar, assim, começou a me angustiar de uma forma, né, e aí eu até participei de uma live com o Alexandre Sayad, não sei se você conhece, ele é da área de educação, e falando sobre infodemia, e eu acho que você tem escolher horários no dia para se informar, né, tomar cuidado com essa, né, com essa vontade de consumir cada vez mais notícia, então, acho que escolher, escolher, não, vou me informar aqui, aqui e aqui, porque não estou falando que eu faço isso, porque eu sou dessa pessoa que passa as 10 horas, talvez, eu uso muito tipo Twitter, mas a gente sabe como estresse e acaba com a nossa saúde mental. Na pandemia, eu consegui me policiar para não ficar mais, então, eu escolhia dois horários no dia para me informar, assim, sobre o tema, ainda mais por ter diabetes, aquilo, sempre vinha assim, né, morreu, mas tinha diabetes, morreu, mas tinha diabetes, começou a me dar um desespero aqui, então, eu acho que os veículos não vão parar de, né, ninguém vai parar de dar informação, você que tem que fazer o seu controle de que horas, de que momentos do seu dia você vai consumir essa informação, acho que é uma autorregulamentação, né, você se, autorregulamentação, autorregulação, você se autorregular, não, eu não vou ficar o dia inteiro nisso, então, escolhe dois horários no dia ali, se informa, e, porque senão a gente vai pirar. E esse problema do excesso de comunicação digital, e até curioso, nós que trabalhamos com comunicação, né, nós estamos fazendo agora uma atividade, uma live, ou seja, é um ambiente digital, nós remotamente estamos conversando, então, é importante, a gente quer que as pessoas continuem consumindo mídia digital, mas com moderação, com consciência, e esse excesso, né, de contato com a internet, ou seja, 10 horas e 19 minutos, sendo que a gente sabe que a recomendação é de você dormir por menos 7, 8 horas por dia, e as pessoas, às vezes, falam, ah, eu não consigo dormir todas essas horas, mas conseguem ficar tanto tempo assim na internet. E o fato de a gente usar a internet, o celular, antes de dormir, né, a gente sabe que isso tem estudos que mostram o quanto acrapalha o nosso sono, né, e às vezes a primeira coisa que a gente pega ali do lado da cama quando acorda é o celular, né, então a gente está viciado, né, um vício já, assim, parece que faz parte da gente já, né, imagina, a gente já pode pôr aquele óculos, não tinha uma lente que o Google estava criando que você colocou, já pode usar, né, bom, e essas, só para encerrar esses dados, né, essas 10 horas e 19 minutos no Brasil, a média mundial é de mais ou menos duas horas a menos, mais de duas horas a menos, que é quase 8 horas que é a média mundial, e tem países, e até me espantou quando eu vi esse relatório, assim, porque eles não mapeiam os mais 200 países do mundo, mas eles colocam no gráfico uns 40 países, mais ou menos, e a última coluninha era o Japão com 4 horas e alguma coisa, aí eu, o mais me chamou atenção foi justamente isso, um país tão digital, né, que tinha até aquele estereótipo das câmeras fotográficas, né, a gente associar sempre com o Japão por conta das grandes fabricantes de filmes, né, entreguei a idade agora, né, dos rolos de filmes de 12, 24, entre 16, 12, cada todo japonês, e câmeras também, me espantou, é, deles, mas sabe o que não espanta? Pela cultura deles, sim, porque, estavam da autorregulação, eles se, eles têm esse, eles são muito disciplinados, né, então eu acho que vem da cultura mesmo, né, e a gente não, brasileiro, não tem como forte a disciplina, então, acho que vem da cultura. E você já falou um pouco sobre, enfim, essa autorregulação, assim, esse controle para saber usar com parcimônia as mídias sociais, mas agora falando, né, com o comunicador que está nos ouvindo, que vai assistir depois, porque fica gravado, a live fica gravada no canal no YouTube, para ser um produtor de conteúdo da melhor forma, na sua opinião, de WhatsApp, ao WhatsApp, que o WhatsApp virou uma mídia social também, né, ele foi criado como um aplicativo de mensagem instantânea, mas ele, a partir do momento que você cria grupos e cria uma relação com um grupo de pessoas, virou uma mídia social, o Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim. Olha, eu acho que não precisa estar em todas, não precisa estar em todas. Esse já é um começo, né, você saber, de acordo com o que você está fazendo, escolher bem, né, Lu? Escolher bem, eu acho que para a gente é muito importante trabalhar, as pessoas trabalham um pouco, eu acho que é muito importante trabalhar LinkedIn para comunicadores, eu acho que é, para a gente falar entre a gente também e com outros setores, né, eu, por exemplo, eu faço a minha escolha, o meu é Instagram, principalmente LinkedIn, eu trabalho com mais, eu consumo Twitter, mas eu não sou uma pessoa que twita muito, mas como, acho que o mais consumo é Twitter, e eu tenho, mas mesmo, para mim, eu tenho, lógico, de trabalho, a gente tem que fazer as nossas atualizações, tal, mas o viver com diabetes, por exemplo, eu tirei um pouquinho, até um, sabe, eu não preciso estar o tempo todo, porque, e também me expor tanto, acho que as pessoas acham que estar presente nas redes é se expor, né, se expor toda a sua vida, e eu acho que tem formas de você se aproximar do seu público sem, porque, isso te cansa, isso vai, você vai cada vez mais tendo que se expor e criar, e ficar naquela cobrança, e isso para a saúde mental é péssimo, então selecionar as mídias que você quer estar, e também o tempo ali, você não precisa estar o tempo todo, você não precisa entregar a sua vida toda nas redes sociais, porque, mesmo como eu atendo muito médico, e às vezes o médico acha que, eu peguei um médico que ele acordava com o celular, ele levava a filha na escola, ele mostrava, deixando a filha na escola, ele mostrava a moça que trabalha na casa dele, além de você estar invadindo, não está perguntando para a sua filha se ela quer aparecer, não está perguntando para a pessoa que trabalha na sua casa se ela quer aparecer, você não precisa disso, sabe, para criar proximidade, você precisa falar do assunto que você domina, e da melhor forma, então escolher as redes e se preservar mais, eu diria, escolher uma ou duas redes e se preservar, preservar a sua intimidade, pode ser careta da minha parte, mas eu acho que é um cuidado importante, assim, que um dia você percebe que aquilo não faz sentido e começa uma autocobrança ali de você estar sempre presente e eu tenho visto muita gente, Moura, muita gente que com depressão e principalmente transtorno de ansiedade, pessoas, colegas, que têm redes sociais em diabetes que estão, percebi o sumiço de algumas pessoas, aí eu pergunto, tá tudo bem, como é que você está? Então aí a pessoa, não, eu estou com ansiedade, estou com depressão, então está causando um mal, assim, no geral, então acho que a gente tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador e escolher melhor como a gente, quais redes a gente vai estar e como a gente vai estar nessas redes. Sim, bom, eu agradeço mais uma vez a sua segunda participação aqui no Censu Talks, assim como eu mencionei hoje o Jô Soares, que o Jô Soares sempre entrevistava o Ziraldo, eu quero que você seja a minha Ziralda também, que bom que eu possa ter em vários momentos a sua participação. Eu já vi que Diabetes tem de, vamos ter que fazer um só de Diabetes, eu já vi que Diabetes, Comunicação e Diabetes pode me chamar, pode chamar Elô, do Elô e Bete, que ela é ótima, advogada em saúde, tem um trabalho muito bacana e a gente vem falar de Diabetes e o pessoal tira as dúvidas. Não, você me ajuda, a gente chama um especialista também, enfim, a gente monta, você me ajuda a montar essa mesa aí, vai ser bem legal a gente falar de Comunicação e Diabetes, vai ser um prazer. Bom, Lu, então mais uma vez muito obrigado, queria que você deixasse a sua última mensagem desta noite aqui para essa nossa live. Última, que desafio, assim, essa é a última mensagem. Mas eu não fiz com a Maria Gabi Gabriela, por exemplo, que ela chegava assim, como é que é, uma frase, sentido da vida, a minha foi mais fácil. Acho que é, eu acho que é, acho que está muito presente para mim nessas semanas, nos últimos meses, assim, cuidem da sua saúde, cuidem da sua saúde mental. A gente está no mês do, no setembro amarelo, né, e isso está muito presente, mas não é para só lembrar disso só nesse mês, né, e eu acho que passa por toda essa, passa pela comunicação, passa muito pela comunicação, a questão da saúde mental, como a gente também trabalha a comunicação em saúde, né, então vamos cuidar da nossa saúde e prestar atenção no nosso entorno. Acho que é isso, não tem tanto, talvez não tanto a ver com a comunicação em saúde, mas no fundo tem, sim. Tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver. Muito obrigado, Lu. Obrigada. Então, portanto, este foi, obrigado, este foi o Censo Talks 28, com participação da jornalista Luciana Onken. O Censo Talks é uma realização da Censo Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. Todos os episódios do Censo Talks, inclusive este, estão abertos e disponíveis no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá no canal, porque você será avisado assim que o próximo episódio também vai ser exibido. Muito obrigado pela participação aqui da audiência, obrigado pela sua participação, Lu. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite.